No episódio anterior... O quê? A casa tá pegando fogo! O quê? Mas como? Alô, é o covo de bombeiros? Sim, sim, a casa da Bruna! Vocês chegaram em seis minutos? Tá, tá bom, tchau! Meu Deus! Vanessa, Vanessa, você atrasou há 20 horas? Era pra você ir a 15 e 80, né? Porque isso é toda a sua culpa! Me desculpa, Bruna! Eu devia ter chegado a 15 e 80! Mas não foi minha culpa! O que foi minha culpa?